Minha filha, não deixa eu ser de outra não, tá muito trabalho, ao vivo, é o HC Pensa na canseira que vai dar, procurar uma boca assimilar a sua Pensa na canseira que vai dar, procurar um corpo compatível que se compara a sua Vê que me arrumar, entrar no carro e passar pra te buscar Alguém que eu conheci num app de relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas, nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas, nada a ver Atrás de uma cópia de você Pensa na canseira que vai dar, procurar uma boca assimilar a sua Um corpo compatível que se compara a sua Ter que me arrumar, entrar no carro e passar pra te buscar Alguém que eu conheci num app de relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo E não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas, nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas, nada a ver Atrás de uma cópia de você Atrás de uma cópia de você Atrás de uma cópia de você Procurei Encontrei Meu amor Minha carametragem Me entreguei Te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procuro entender porquê Eu sei você já não dormou E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero, todo dia sincero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procuro entender porquê Eu sei você já não dormou E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero, todo dia sincero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Eu sei você Eu sei você Eu sei você Uma camisa esconde um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro A aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta, meu telefone toca Tô chegando e no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Foi balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem do que isso Com a camisa esconde um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta, meu telefone toca Tô chegando e no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi, amor Tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria O balde de água fria Eu tô trocando Joga baixinho a dez Sentimento, meu velho E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi, amor Quando ela me recebe, oi, amor Tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria O balde de água fria Eu tô trocando O grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem do que isso Minha filha Dinheiro eu não tenho não Mas já vou Eu tenho de sobra, menina É o HC E meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval No carnaval o HC tá lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro Verdadeiro, escuteiro Sem receio Perigoso Faz o almoço Serve a mesa Beija o meu corpo todo Traz a cerveja Depois beijar de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Joga o meu jogo E meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Verdadeiro Escuteiro Sem receio Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o meu corpo todo Traz a cerveja Depois beijar de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Joga o meu jogo Talvez Eu sou 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 Essa é a diferença De uma menina pra mulher meu filho Escuta aí ó É pra bater no paredão Não prometi que há de acerto e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e HC, onde cê for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que eu quero sumir Vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Puxa e até zumbi Meu bem, quando chegar vai ver fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que eu quero sumir Vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Eu juro que eu pensei que ia durar pro resto da vida É pra bater no paredão Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Achei que ia durar pra sempre Vê daqui um mês e pouco Como é que tá? Estou Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Eu tô fumando até o quimba pra ver se aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Com o cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando um repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Eu no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa E a boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Um abração pra todos os paredões do Brasil que tocam o HC Tamo junto História Usando um repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Você metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Bora ver daqui um mês e pouco Vou valendo que o cenário vai ser outro Você no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo O nosso lance é livre, minha filha Eu não me apego Você não se apega E a gente vive feliz o resto da vida Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobre, eu não te cobro E a gente fica assim Você é pra mim, só quero você aqui Fala ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade e sai fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time Come quieto Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Céu HC, o homem dos porta-malas Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Cê não me cobre, eu não te cobro E a gente fica Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade e sai fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo O HC é como inquieto Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outras lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outras lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Essa é a seresta do HC 4.0 E não tá me fazendo bem Eu não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra pessoa Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Puxa e até seu filho O repertório que tá na boca da galera É o Heitor Costa É o Heitor Costa apaixonando E o Heitor Costa apaixonando seu coração A falha desse relacionamento A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pro HC E a pior parte vai ser minha Por não resistir Daniel da Viola Estoura, meu filho Oi, vou gravar, hein A serécia do HC 4.0 Estou Senta aqui Que eu quero conversar Com todas as suas personalidades Primeira, quem me trai Então quer dizer que você era infeliz No nosso relacionamento? Segunda, que cê é Quando cê deixa e sai Então você administrava Três, quatro, ao mesmo tempo, HC Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho E amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério Não sei se eu termino Não sei se eu te entendo Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Fim e nem no sax A fábrica do sucesso Agora eu quero falar com o seu eu Que tava com o seu eu Gritava te amo Falava de filho Sua narcisista Sua narcisista Sua covarde Sua narcisista Tô terminando com todas as suas partes E já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Uou, uou, uou Aecio Gomes A voz do paredão Não sei por que as mulheres acham que são donas da gente Conheci uma que era parada e com humor diferente Não sei por que as mulheres acham que são donas da gente Conheci uma que era parada com humor diferente Ela pelava, ela zangava, ela xingava, ela irritava quando eu pegava o meu celular Me lembro bem que ela tava se vestindo e nervosinha e falou que ia até me matar Ela pelava, ela zangava, ela xingava, ela irritava quando eu pegava o meu celular Me lembro bem que ela tava se vestindo e nervosinha e falou que ia até me matar Ela, ela não me engana É da tapinha de tijama Bastou os primeiros tapas E nós paramos lá na cama Ela, ela não me engana É da tapinha de tijama Parece ter cara de brava Mas no fundo ela me ama Ela, ela não me engana É da tapinha de tijama Diz que tá de mal de mim Mas esquece e me chama Sou a danada Tá fingindo aí, né? Tá de mal de mim Esqueceu e me chamou, por quê? Só no Thiago Aécio Gomes Não sei por que as mulheres acham Que são donas da gente Conheci uma que era tarada Com humor diferente Não sei por que as mulheres acham Que são donas da gente Conheci uma que era tarada Com humor diferente Ela pelava, ela zangava, ela xingava Ela irritava quando eu pegava o meu celular Me lembro bem que ela tava se vestindo e nervosinha E falou que ia até me matar Ela pelava, ela zangava, ela xingava Ela irritava quando eu pegava o meu celular Me lembro bem que ela tava se vestindo e nervosinha E falou que ia até me matar Ela, ela não me engana, é da tapinha de pijama Bastou os primeiros tapas, e nós paramos lá na cama Ela, ela não me engana, é da tapinha de pijama Parece ter cara de brava, mas no fundo ela me ama Ela, ela não me engana, é da tapinha de pijama Diz que tá de mal de mim, mas esquece e me chama Ela, ela não me engana, é da tapinha de pijama Parece ter cara de brava, mas no fundo ela me ama Ela, ela não me engana, é da tapinha de pijama Diz que tá de mal de mim, mas esquece e me chama Esqueceu e me chamou, foi? Ae, ela não me engana, é da tapinha de pijama Tô indo, já vou, já vou, já vou Vai tirar o pijama, tira, vai Vou dar tapinha de você, viu Valeu Tá só tirando de corola aí, né velho O nome dele é Cleicinho nas teclas Chama Vou botar a bola pra descer, bota pra gerar Entrei com meu corola na rua da esquina Onde eu já tava acostumado a passar De repente deparei com um barzinho cheio de menina Dei meia volta, o que eu fiz foi encostar Toca Aécio Gomes Eu tô solteiro e hoje eu não saio sozinho Só no xia É diferente, é diferente Fora Aécio Gomes O bota a bola pra descer, bota a bola pra gerar Entrei com meu corola na rua da esquina Onde eu já tava acostumado a passar De repente deparei com um barzinho cheio de menina Dei meia volta, o que eu fiz foi encostar Entrei com meu corola na rua da esquina Onde eu já tava acostumado a passar De repente deparei com um barzinho cheio de menina Dei meia volta, o que eu fiz foi encostar Quando abri o porta-mala, soltei meu paredão Eu ouvi as meninas cantando esse refrão Quando abri o porta-mala, soltei meu paredão Eu ouvi as meninas cantando esse refrão Toca S. Gomes, toca S. Gomes Vamos bebendo e dançando coladinho Toca S. Gomes, toca S. Gomes Eu tô solteiro e hoje eu não saio sozinho Eu digo toca S. Gomes, toca S. Gomes Vamos bebendo e dançando coladinho Toca S. Gomes, toca S. Gomes Eu tô solteiro e hoje eu não saio sozinho Toca S. Gomes, toca S. Gomes Vamos bebendo e dançando coladinho Toca S. Gomes, toca S. Gomes Eu tô solteiro e hoje eu não saio sozinho Chama! Hoje eu não saio sozinho daqui não, viu? Eita, lugar de mulher bonita Ao vivo é mais gostoso A essa o começo De cocos dos palidão Toca S. Gomes, toca S. Gomes, toca S. Gomes A mãe da Elidinha Não precisa Sim, sim, Cleber, disso aí eu já sei já, né? Agora da Mariana, tenho certeza que você não sabe Eu vou contar essa história agora aqui, ó Se liga só, se liga só Fui tomar uma gelada no meio de semana Com meus amigos Chegando lá todos me olhavam assustado Meu Deus do céu, o que é que é isso? Não sei se era enfeite da cabeça aos pés Só sei que não queria saber mais da minha ex E pra não lembrar dela fui parar no cabaré Mas olha que surpresa eu encontrei É, a Mariana tava lá no cabaré É, e eu na recaída paguei caro pela minha ex-mulher É, a Mariana tava lá no cabaré É, e eu na recaída paguei caro pela minha ex-mulher E esse é mais um sucesso É a caneta do Dumb Boy Boy Reclame o Dumb Boy Boy Fui tomar uma gelada no meio de semana Com meus amigos Chegando lá todos me olhavam assustado Meu Deus do céu, o que é que é isso? Não sei se era enfeite da cabeça aos pés Só sei que não queria saber mais da minha ex E pra não lembrar dela fui parar no cabaré Mas olha que surpresa eu encontrei É, a Mariana tava lá no cabaré É, e eu na recaída paguei caro pela minha ex-mulher É, a Mariana tava lá no cabaré É, e eu na recaída paguei caro pela minha ex-mulher É, e eu na recaída paguei caro pela minha ex-mulher É, a Mariana tava lá no cabaré É, a Mariana tava lá no cabaré É, a Mariana tava lá no cabaré